E aí pessoal, WorldAppZero na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazer uma gameplay comentada aqui em Time Real Nossa, quanta solicitação de amizade aqui no fundo, cara Vou adicionar todo mundo aqui, galera Depois vou ler as mensagens com calma Deu bug? Não Depois vou ler as mensagens com calma Que muita gente pra caramba, vocês são demais Na moral, quando eu vi tanta mensagem aqui, cara Vou ter que tirar um dia pra responder todo mundo Mas eu vou responder, fiquem tranquilos Vamos tentar fazer uma partida aqui, cara Bom Zona de controle Vamos zona de controle Será que... Beleza Vamos zona de controle aqui Dá uma educada Na molecada Vou de Kog Armadura padrão Camuflagem Dragão Aí Zona de controle No canteiro de obras Cara, canteiro de obras é um mapa muito bom Um dos melhores do Modern Combat 5 Vamos esperar o mapa carregar Esse mapa demora Começando aqui na brincadeira Vamos setar aqui pro Bomber E vamos ver no que vai dar Tá vazio aqui Mas eu não confio quando tá vazio Já tem Negalida que eu tô vendo Tomou na rabita Já tem pesado Tem pesado Pra que isso, moleque? Level 98 Você não precisa disso Mas Se é a guerra que tu quer Demorou, moleque Toma na rabita Você quer guerra A gente que... Né? A gente arranja uma guerrinha pra você Você precisa de quantas? A gente tem bastante Opa! Não busquei HS Moleque Toma Caraca, moleque Que crânio é esse que não vê HS? Show Entra mirado Opa! Ainda bem que não precisou Puxar aqui Sempre tem nega aqui Ó E eu pesado de novo Vacilão Toma Toma Pre-fight, pre-fight Ah não Puxa Bomber não Eu nem vou tentar Pegar o objetivo aqui Ó Ó o que eu vou fazer Cês tão aqui? Toma aqui Toma aqui Pega, pega, pega HS Vamos pegar HS Toma Toma Moleque Você não vem atravessar aqui não Toma Bomber Puxa um Bomber aqui Ó HS Ai Sai safado Moleque do céu Começa Começa a dar uns leguito Galera Mas porque eu tô gravando Tô jogando Tô Fazendo os caramacuados Deixa eu cravar o pixel aqui ó Espero que não venha ninguém nas costas Dá aquela rastejada marota Ó Peguei 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 Moleque Toma Ah Caraca Mano É blindado Beleza Marcou aqui ó Tchau Caramba Tá achando que eu sou o que? Uma granadinha ali ó No foco da dengue Caraca Gira Nossa Não deu tempo Beleza GG 10 barra 3 Tô conseguindo limpar aí Dar espaço pra equipe Entendeu galera? Isso que importa Ó Não me mata não Bem na hora Vai pegar todo mundo no bomber Pegou Puta que lanarda mano Eu não acredito Não acredito Uma biribinha aqui ó Pra você ficar mais atento Ah GG GG Não na moral